Para você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Trameta na Assembleia Legislativa, projeto de lei que amplia a política de cotas para alunos de instituições federais no Estado. O parlamentar cearense propõe dar visibilidade aos direitos das pessoas com autismo. Deputados estaduais debatem em São Benedito, projeto que auxilia na diminuição dos acidentes de trânsito. Oportunidades de emprego começa o período das contratações temporárias. Agora, no primeiro expediente desta segunda-feira, 14 de outubro de 2019. Bom dia. Tramita aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei que amplia a política de cotas para alunos de instituições federais no Estado. A proposta é do deputado Renato Roseno do PSOL. De acordo com a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, mais de 70% dos estudantes de universidades federais são de baixa renda. Os dados são da quinta edição da Pesquisa do Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação, que apresentou que mais de 60% dos estudantes das instituições federais de ensino superior cursaram todo o ensino médio em escolas públicas. Em 2003, o percentual era de 37,5%. Esta especialista em educação e professora da Universidade Federal do Ceará avalia que as cotas foram uma iniciativa positiva, que deve ser ampliada com novas políticas públicas de incentivo aos alunos. O estudante que vem de escola pública, o estudante pobre, o estudante negro e pobre, que coincide muitas vezes em indígena, esses estudantes têm que ter um apoio. Então a universidade, a Universidade Federal, por exemplo, tem alguns projetos de apoio, algumas bolsas, porque esses estudantes, a questão não é só o acesso, isso é muito importante com relação às cotas, não é só o acesso, mas a permanência. Pensando em ampliar o acesso ao ensino superior e amenizar a desigualdade social por meio da educação, O deputado Renato Roseno, do PSOL, é autor de um projeto de lei que garante entre os 50% de vagas para cotistas para alunos oriundos de instituições federais de ensino. O sistema de cotas hoje, ele beneficia os alunos das escolas públicas estaduais. Só que há escolas públicas da rede federal, como por exemplo os IEFs. Então você tem aqueles alunos que fizeram ensino médio em escolas da rede IEF. Esses alunos passam a ser beneficiados com o nosso projeto de lei. E isso está em sintonia, inclusive, com a lei federal que institui o sistema de cotas. Para os alunos do ensino médio que já estudam no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, por meio de cotas, ter a oportunidade de continuar em uma graduação será um estímulo a mais. Tem muita gente que passa por muitas necessidades, muitas dificuldades. Eu mesmo sou uma aluna do Instituto Federal, cotista, e eu acho que isso é uma boa oportunidade. Eu estou aqui, eu acredito que as cotas me ajudaram bastante, eu acho que isso é uma boa chance para o superior, porque isso, se for implantado, também vai me ajudar quando chegar no superior, entre outras coisas. Gostaria que essa nova ideia de lei fosse implantada, porque iria ajudar tantas pessoas que precisam, que têm estabilidade econômica, que iriam ter mais oportunidades para entrar no superior, ou também como instituição como essa. Tramita aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei do deputado Tony Brito, do PROS, que quer dar visibilidade aos direitos das pessoas com autismo. O autismo é um transtorno de desenvolvimento que prejudica a capacidade do indivíduo de se comunicar e interagir no meio social. Os problemas enfrentados pelos que vivem e convivem com a deficiência são muitos, principalmente a falta de informação e o preconceito. Para que o autista se torne igual, a gente precisa promover meios, precisa promover ações para que essas pessoas se tornem iguais. Então, esse projeto, ele obriga os órgãos públicos a conscientizar em todas as suas redes sociais, a demonstrar em todas as suas redes sociais o que é o autismo e conscientizar as pessoas para que a gente possa evitar preconceitos. Há quatro anos, um grupo de famílias criou a Associação Fortaleza Azul, com o objetivo de apoiar, unir, esclarecer e reivindicar direitos, com a fiscalização das leis criadas em prol do autista. A gente precisa muito de uma fiscalização, porque leis existem, existem várias, mas elas não são cumpridas como devem ser, porque não existe uma fiscalização. Não existe uma fiscalização nas escolas para saber se nossos filhos estão sendo incluídos, como manda a lei. Não existe fiscalização em nenhum lugar. Então, a gente, às vezes, para até na vaga de estacionamento, que é permitido, se a gente tiver o cartãozinho, e, às vezes, nós somos até chamada a atenção. Outra luta é a busca pelo diagnóstico precoce, o que ajuda a inserir socialmente a pessoa com espectro autista no convívio social. Inicialmente, a partir do momento que se tem uma desconfiança, que a criança tem esses traços, que está dentro do espectro, o profissional mais indicado para que ela procure é um neuropediatra. O neuropediatra é quem vai direcionar para determinadas atividades, como terapia ocupacional, psicologia, fonoaudiologia. Érica é mãe de trigêmeas. Duas das três meninas foram diagnosticadas com o transtorno do espectro autista. Elas fazem parte das quase 300 famílias associadas da Fortaleza Azul. A associação oferece um documento de identificação para ajudar na hora de usar os direitos instituídos pela Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Ela avalia o projeto em tramitação na Assembleia. As pessoas com autismo têm direito ao benefício de prestação continuada, ao passe livre, a estacionar em vagas especiais, têm direito ao atendimento preferencial nas filas, têm direito à compra de veículo com isenção de impostos, têm direito à saúde, à educação e escola regular com o profissional de apoio em alguns casos. Então, tudo isso é necessário que a gente esclareça a população para que as pessoas saibam que os autistas têm esses direitos. Veja, daqui a pouco, deputados estaduais debatem em São Benedito o projeto Municipaliza, que auxilia na diminuição dos acidentes de trânsito. Agora são 8h34, a gente volta já. Os deputados estaduais discutiram em São Benedito o projeto Municipaliza, que auxilia na diminuição das estatísticas de acidentes e mortes ocorridas no trânsito. A Assembleia Legislativa, por meio da Comissão de Viação e Transporte, levou em discussão na Câmara Municipal de São Benedito o projeto Municipaliza. Um dos objetivos, somar as ações que vêm sendo realizadas pelas diversas entidades, para auxiliar na diminuição das estatísticas de acidentes e mortes ocorridas no trânsito. E para realmente esclarecer sobre a questão da lei federal, que já existe, que já exige, já é uma exigência, para que a gente possa ter todo o trânsito municipalizado. Então é uma maneira de fortalecer os municípios que já têm e também de procurar integrar os que ainda não têm e que a partir do próximo ano vão ser cobrados e penalizados se não tiverem realmente feito o que a lei federal já vem aí há algum tempo já propondo. Como presidente da Comissão de Viação e Transporte do Movimento Urbano, é importante participar desse projeto do Municipaliza para conscientizar os outros municípios que ainda não foram municipalizados que se possam municipalizar e a gente mostrar da importância de preservar a vida, de reorganizar o trânsito na sua cidade. O projeto Municipaliza é desenvolvido pelo Ministério Público do Ceará e tem parceria com vários órgãos do Estado ligados ao trânsito. Existe um certo mito de que nem todo município teria essa obrigação. É bom que deixe claro que a lei não deixa espaço para uma situação opcional. Todos têm que se integrar. Porém, dentro da sua característica, da sua complexidade, do seu porte. É um movimento no sentido de divulgar e incentivar que aqueles municípios que ainda não cumpriram com o dever de municipalizar o trânsito, que é um dever estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro desde 1998, de fato venha e implante os seus demotrans. Segundo dados do Observatório de Segurança Viária, o Ceará aparece em quinto lugar no número de óbitos e acidentes de trânsito. O projeto Municipaliza visa melhorar essa realidade. O prefeito da cidade de São Benedito ressaltou que desde que o Municipaliza atua na cidade, com ações de fiscalização e sinalização, houve uma diminuição do índice de acidentes de trânsito. Aqui em São Benedito o trânsito é municipalizado já e a gente sentiu essa diferença. Desde que municipalizou, em 2009, essa diferença em diminuição de acidentes, enfim. E eu acho que isso é uma bandeira que a gente tem que levar para outros municípios menores que ainda não tem. Vários deputados marcaram presença no evento. Eles ressaltaram a importância de políticas públicas voltadas ao trânsito. Nós temos ciência de tantas pessoas no nosso estado e no Brasil que perdem vidas no trânsito. Tantas famílias que têm trauma por causa de filhos, de parentes que morreram em acidente de trânsito. E nós sabemos que segurança nos municípios é proteção à vida das pessoas. É fundamental, eventos como esse são importantes para que a gente possa mobilizar todas as autoridades que podem contribuir com a segurança do trânsito e trazer para cá também atores da área de educação, de outras áreas, para que a gente possa também fazer essa parte de educação para o trânsito, que hoje é um problema de saúde pública. É preciso que essa experiência seja difundida para todas as cidades que ainda não implantaram, porque com certeza só vai melhorar não só a segurança, mas a qualidade de vida daqueles que moram no município. Quando se fala de trânsito, a gente não tem noção do quanto o trânsito mata no mundo todo. Ele é uma das maiores causas, inclusive eu tenho até um relatório que a Prefeitura de Fortaleza fez sobre a análise do trânsito de Fortaleza, inclusive de saber que entre jovens já é a causa de maior fatalidade, são acidentes de trânsito. Os prefeitos às vezes ficam temerosos achando que ao constituir um departamento municipal de trânsito, ao constituir regras para o capacete, para a carteira de habilitação, isso seriam medidas antipáticas. E na verdade não, são medidas que prevenem vidas, são medidas que educam o trânsito e acima de tudo trabalham na perspectiva de crescimento quando nós temos um trânsito ordenado, disciplinado e controlado. Estão abertas as inscrições para a primeira Olimpíada Cearense de Direito Eleitoral. A iniciativa da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Ceará quer estimular os alunos a refletir sobre o papel democrático da justiça eleitoral na formação da sociedade e do país. O repórter Jânio Alves tem mais informações ao vivo. Bom dia, Jânio. Muito bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Olha, apesar de ser uma Olimpíada Cearense de Direito Eleitoral, não é destinada apenas a universitários e estudantes do curso de Direito aqui do Ceará, não. Tanto é que eu já estou sabendo que existem inscrições de universitários do Mato Grosso, de Pernambuco, de Minas Gerais, enfim, de outros estados. E a gente vai conversar agora com o Fernandes Neto, que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Ceará. Você bem disse aí já, Tiago, que a iniciativa é estimular os alunos para que exerçam e reflitam sobre o papel democrático da justiça eleitoral. Mas vamos saber como será a dinâmica. Serão três fases, tá certo? São equipes, cada equipe composta por quatro universitários. Doutor Fernandes, muito bom dia. Como é que vão ser essas fases? A primeira consiste em quê? A segunda e a primeira? Bom dia. Eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade aqui da TV Assembleia, que sempre tem nos recebido e divulgado os eventos importantes da Comissão de Direito Eleitoral. Esse evento é inovador. É a primeira vez que se faz aqui no Ceará uma Olimpíada de Direito Eleitoral voltado para o universitário. Serão três etapas. A primeira etapa constituirá na entrega de memoriais, ou seja, uma redação sobre um tema específico a ser sorteado. A segunda etapa consistirá na argüição, a argüição específica sobre perguntas pré-realizadas e sorteadas na hora. Essa segunda etapa será feita no plenário do OAB. E a terceira etapa, com as três equipes que tiveram o melhor desempenho, será realizada no TRE e constituirá de uma sustentação oral no plenário do TRE, sob o exame de uma comissão formada por juízes, por advogados, por membros do Ministério Público. Serão avaliadas na hora. E a equipe vencedora receberá como prêmio uma viagem à Brasília para conhecer uma sessão do TSE, onde será recebido pela presidência do TSE e, além de outros ministros, bem como conhecer toda a história do TSE e da política do Brasil. Cada equipe é composta ou será composta por quatro integrantes, não é verdade? Como é que vai ser essa distribuição aí? Cada equipe é composta por quatro integrantes universitários. A única exigência é que eles estejam matriculados. Eles podem ser da mesma universidade ou podem ser de universidades diversas. De fato, a ideia é juntar e unificar e até unir os centros universitários separados, né? E constará de quatro membros em uma equipe, em um professor ou um advogado tutor, que terá a função de coordenar e a função de ensinar esse grupo. Eles se organizam entre si, né? Para formar a equipe. Eles se organizam em si. Nós não temos ingerência na formação deles, né? Já tem uma bibliografia, uma referência bibliográfica já determinada no edital. O edital está exposto no site do AB. Já tem uma referência bibliográfica onde os alunos deverão estudar. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral também é fonte de pesquisa. Então, nós queremos com isso estimular a participação do jovem, do jovem acadêmico, na busca do direito eleitoral, na pesquisa sobre a democracia, sobre direitos políticos, e atrair o jovem já para dentro da OAB. Ele que no futuro será possivelmente um procurador, um juiz, um advogado. Quem sabe um ministro, né? Quem sabe um ministro, né? É essa integração da sociedade, da OAB com a universidade, que nos motiva, que nos anima, né? Nós que também somos professores. Então, nós temos só advogado e professor e temos essa vontade dessa integração. Muito obrigado, doutor Fernandes. Olha, lembrando que as inscrições ainda podem ser feitas, estão abertas, até o próximo dia 30. Os interessados podem fazer as inscrições pelo site oabce.org.br. Você anote aí oabce.org.br. Então, você tem todas as informações a respeito desta Olimpíada, de como participar. Eu gostaria só de ressaltar, finalmente, que nós estamos contando com o apoio importante da Assembleia Legislativa, através do presidente Sarto, do Inesp, através do presidente João Mito Cunha, da editora Ítala, que tem patrocinado todos os livros que serão doados aos alunos nessa fase. Então, estamos tendo todo um apoio significativo da sociedade. Muito obrigado mais uma vez, então. Voltamos com você aí no estúdio, Tiago. Obrigado, Jânio, pelas suas informações. Veja a seguir, cresce o número de idosos vítimas de acidentes de trânsito. E começa o período de contratações temporárias. Agora, 8h47, a gente volta já. Cresce o número de idosos vítimas de acidentes de trânsito. O Detran faz uma ação permanente de prevenção e de orientação de como requerer o seguro DPVAT. Confira. Há mais de um mês, seu Antônio sofreu um grave acidente. Por conta do cansaço da viagem, acabou cochilando na motocicleta e se acidentando. Eu levei minha perna no chão para não cair lá embaixo. A moto deslizou na proteção. E eu saí arrastando o braço, o guidom e tal, na proteção. Deve ter pego em algum batentezinho que tinha. Quebrou meu braço e minha perna ficou com um bolão de carne pendurado. Foi estourado, né? O educador do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará, Alexandre Honório, explica que no caso do seu Antônio, é preciso procurar o seguro DPVAT para ajudar nas despesas do acidente. Procurar os correios com documentação necessária. Vai demorar só um pouquinho, mas você vai receber 100% do valor, dependendo do acidente, da lesão, da gravidade, você tem um valor, né? Que no máximo é de 13.500, né? Para questão de invalidez e morte. Dependendo da lesão, que tem a avaliação do médico, aí tem os valores específicos. Mas em suma, principalmente procurar os correios. Nos últimos 10 anos, o seguro DPVAT pagou mais de 200 mil indenizações com vítimas de acidentes com veículos com mais de 65 anos de idade. Somente no Ceará foram mais de 14 mil casos, sendo o quinto do país e o primeiro do Nordeste com maior indenização. Há um número muito significativo de idosos como vítimas de acidentes de trânsito. Esses acidentes, geralmente, estão relacionados a causas como a falta de atenção dos motoristas e também um outro ponto que chama bastante atenção é a falta de sinalização no trânsito. O seguro DPVAT é reconhecido como um importante instrumento de proteção social oferecendo cobertura para todas as vítimas de acidentes de trânsito registrados no território nacional. Com o objetivo de evitar que casos como o de seu Antônio aconteça, o DETRAN vem realizando ações educativas de trânsito para conscientizar os idosos como o que aconteceu no IJF, Instituto Doutor José Frota. A gente tenta fazer esse trabalho mesmo antes que o acidente ocorra. É claro que aqui a gente vai focar na prevenção mais uma vez, para que eles não voltem a se acidentar. Então a ideia é de fato a gente acolher, porque a gente não pode julgar, uma vez que nem sempre eles são culpados pelo acidente, mas orientá-los de que forma eles podem prevenir para que esse acidente não volte a ocorrer. Com a chegada do fim do ano, começa a contratação de funcionários temporários. São mais de 5 mil vagas somente aqui em Fortaleza. O mercado de trabalho começa aquecido nesses últimos três meses do ano, principalmente no setor de serviços e comércio. Uma boa oportunidade para quem pretende sair da lista de desemprego. De acordo com o CINIDT, mais de 5 mil vagas temporárias já estão disponíveis. A nossa expectativa é de mais de 5 mil vagas sendo abertas agora temporárias para o setor de comércio, principalmente, que é o grande contratante dessa época. E no final do ano, algumas vagas também, dessas 5 mil, algumas vagas para o setor de serviços, por conta do aquecimento do turismo no final do ano, os eventos que tem nesse final do ano, também acontece isso. Mas nesse momento agora, em sua maioria, são vagas para o setor do comércio. O gerente do CINID informa ainda que o setor de calçados continua empregando muito bem, principalmente devido à necessidade de atendimento mais personalizado ao cliente. Já são quase 800 vagas de trabalho temporário à disposição. O grande contratante são as sapatarias. As sapatarias, elas contratam agora porque elas dependem bastante da força de vendas, do profissional de vendas ali presente, pela sua própria forma de fazer a venda. Então, já temos em torno de 800 vagas já abertas agora, temporárias, para esse setor. Essa loja de sapatos já começou o processo de seleção de trabalho temporário. O gerente Rogério explica que o atual momento econômico favorece o crescimento nas vendas, o que exige a contratação de mais colaboradores. A gente está disponibilizando, esse ano, aproximadamente 500 vagas. Dentre essas vagas aí, a maior parte fica para a área de vendas. Aí vai para as outras áreas, que é a parte de estoque, estoquistas, recepcionista de crediário, vai para empacotadoras. Mas o trabalho pode ir muito além de uma atividade temporária. Pode se tornar um emprego definitivo. Esse trabalhador que não ficou por um motivo de não ter vaga para todo mundo, a empresa tem um banco de dados, né? Que a gente vai selecionar, vai deixar lá no stand-by. Na hora que a gente precisar, a gente já liga para esse candidato, ele volta e vai ser inserido novamente, aí vai entrar no quadro efetivo, né? É o caso do Joel, que chegou no ano passado sem experiência nenhuma. Devido ao bom trabalho realizado, conseguiu a vaga e hoje é o seu primeiro dia como funcionário efetivo. Hoje, com a experiência que é adquirida aqui com os gerentes, subgerentes, os meus colegas de trabalho, eu consegui muitas experiências e hoje eu já estou aberto às portas de trabalho. E os lojistas também estão sendo preparados para receber esses novos funcionários. Nós estamos trabalhando nesse sentido, orientando os lojistas como devem fazer essas contratações e ao mesmo tempo alertando as pessoas que entrem nesse programa que dê tudo, que faça o melhor, chegue mais cedo, saia mais tarde, seja realmente um empregado brilhante, que certamente o empregador vai contratá-lo definitivamente. O primeiro expediente fica por aqui. Mais notícias, às 10 para 7 da noite, no Jornal Assembleia. Acesse também o nosso site, al.ce.gov.br. Uma ótima semana para você. Bom dia. Acesse também o nosso site,